O pessoal é ótimo, muito educado, né? Então, quer dizer, é gratificante para eu chegar nessa idade, porque eu dei aula até o ano passado e está aqui firme. Desde que eu cheguei na frente do Rebouças, fui bem atendido, bem explicado. Aí me enviaram, foi rapidinho, muito rápido, foi muito bem atendido. A aplicação da vacina, a Mostra mostrou o lote, tudo certinho, mostrou quanto foi aplicado, deu tudo certo, graças a Deus. Está aqui a cadeira de vacinação, para se vacinar na segunda dose, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto